Para ajudar as famílias carentes, idosas, crianças, que estão passando no frio nesse inverno, não tem condições de comprar, a gente está no lado noroeste da igreja Sembreia de lá, daí a gente resolveu fazer essa campanha para ajudar, ajudar pelo menos um pouquinho no que a gente pode. E quem quiser doar os agasalhos, se dirige aonde? Esse ponto e aonde mais? Então, a gente estamos aqui na Marquês de Pompal, no longo da Marquês de Pompal e na Avenida Três Barras também. Na Três Barras tem três pontos de coleta e aqui na Marquês de Pompal, dois. E vocês vão ficar aqui hoje, sábado e domingo, é isso? É, hoje até as 17 horas e amanhã, das 8 da manhã, às 17 horas.